O policial peidão Barry se transformou no TV Woman E agora meu objetivo é tentar escapar da prisão da TV Woman aqui no Roblox Só que meu, não vai ser tão fácil assim Até porque a gente vai jogar aqui na dificuldade hard Que no caso seria a dificuldade mais difícil de todos Ah, então tá bom, tô aqui dentro de uma prisão já, véi Já explicando pra vocês, não postei tanto vídeo aí Até porque eu tava doente, ainda tô um pouco doente Mas relaxa, que eu já tô melhorando, beleza? E mano, olha só isso, véi Através dessa cela aqui, a gente pode ver o TV Woman ali, tá ligado? Ele tá andando que nem maluco, véi Que isso, anda direito, cara Ó, e ali na frente vocês podem ver que tem ali umas câmeras gigantes Um skib de toilet bem ali na frente também Enfim, o que será que aconteceu com o policial peidão Barry, mano? Tipo, era pra ele estar aqui e tal E do nada chegou aqui o TV Woman O pessoal do skib de toilet, né? E olha só, se a gente quiser a gente pode estar se transformando aqui no TV Woman Aqui no Roblox Mas mano, são 150 Robux, véi Agora pra gente virar no Barry bebê A gente pode estar se transformando aqui totalmente de graça, mano Olha só que bonitinho, mano E ele fica dançando, véi Que isso? Enfim, sem mais delongas Bora logo tentar escapar aqui desse lugar Tá entendendo que, mano Ninguém me prende em nenhuma prisão, tá entendendo? Eu tô nem aí, eu vou escapar mesmo Cara, o pior é que, tipo Essa aqui é a dificuldade mais difícil de todo Roblox, mano Então, tipo, os desafios As coisas que a gente tem que estar passando Acaba sendo muito mais difícil do que o normal Beleza, bora fazer os parkour aqui Pular aqui e tudo mais Mano, isso aqui é muito fácil pra mim Até porque meio que eu sou nomeado aí O rei de todos os óbvios daqui do Roblox Cara, como é que abre e sai desse negócio aqui, mano? Não tá abrindo É verdade, tem como pegar esse negócio aqui Tá, peguei e abri Certo E agora a gente tá aqui na tubulação, mano E por algum motivo Eu fiquei bugado aqui na tubulação, mano E eu não consigo sair daqui, véi Meu Deus, que jogo bugado, cara Ó, aqui dentro tem vários outros É, baby barriers, tá ligado? Só que tá trancado, mano Eu não consigo entrar lá, sabe? Então, tá, bora continuar aqui o nosso parkour, beleza Ah, o que que é isso? Gire? Ah, beleza, né Pra girar tem que pagar também Não vou pagar, não vou pagar Eu só vou chegar aqui, ó Apertar aqui nesse botão E agora que a gente viu o homem tá vindo aqui Sai fora, ó Você não vai me pegar, tá entendendo? Mano, sem falar que ela anda muito esquisita Olha só isso, véi Mano, você tá achando que tá onde? Num personagem, num filme de anime, sei lá? Ah, não, mano O que que aconteceu com o Baby Bob aqui, mano? Quer dizer, o Baby Barry Eles estão todos presos aqui na prisão, sabe? Olha só isso, mano Coitado deles Eles foram transformados em esquiva de toilet também É, relaxa aí, Barry Que eu vou escapar da sua prisão aqui, beleza? Só pra deixar o seu legado aí Tá bom? Então, deixa comigo Que eu sou o mestre dos hobbies aqui do Roblox Beleza? Desce aqui embaixo Meu Deus, é de estar aqui no banheiro do Barry É, esse banheiro aqui parece até limpo, né, mano? E tem até os esquivas de toilet aqui, mano Tá, a cara deles não tá muito boa, não Parece que eles estão, tipo, do mal aqui Triste, sei lá Tá, retira o que eu disse, mano Eu acho que esses banheiros aqui são muito fedorentos, véi Aqui tem, do nada, um balde de bruxa, tá ligado? E esse outro aqui tem vários Baby Bobs aqui presos, mano Que que é isso? Tá, e aqui tem o Bob lá Só que ele tá numa privada Beleza Tá, de qualquer jeito, Antony, aí eu vou já ir embora daqui, tá entendendo? Porque meu objetivo, meu único objetivo, na verdade É escapar aqui dessa prisão Desse TV Man aí Dos caras dos equipes de toilet, tá entendendo? Fora, sai fora, pula aqui Mano, eu apertei no botão, o que aconteceu? Ah, apareceu novos lugares pra gente tá pisando, mano Cara, isso aqui tá bem diferente, sabe? O mapa tá bem feitinho Até porque os jogos aí do Barry são, tipo, todos iguais, mano Não tem nenhum que é diferente Então, cara, isso aqui tá sendo até legal e divertido Gostei, hum, gostei, gostei mesmo Agora bora pular aqui, beleza Ahn, careful Tá, ali tá dizendo, tome cuidado É, agora eu entendi porque a gente tem que tomar cuidado mesmo Cara, tem literalmente uma bola gigante que passa aqui nesse corredor, cara Sai, sai, sai Aí, consegui escapar Beleza, beleza Bora andar aqui tranquilamente Sem a bola maluca pra chegar perto da gente, tá entendendo? Ó lá, ó lá, mano Esse negócio aqui é muito perigoso, velho Bom, parece que tá dando tudo certo Agora a gente só sobe aqui a escada, de boa Que é aquilo ali na frente, mano É outro cara andando esquisito, velho Aquele cara anda todo bugado Parece que ele não tem nem perna Bom, cara, eu vou passar por aqui, tá? Até porque o nosso objetivo é escapar da prisão E infelizmente eu vou ter que passar por aqui Ó, apertei aqui no botão E esse botão basicamente vai abrir uma porta Para a gente tá indo embora aqui desse local Beleza, passa por aqui De boa, de boa Passei Hihi, moleque Mano, ninguém me prende numa prisão, tá entendendo? E relembrando que essa daqui é a dificuldade mais difícil do Roblox Só que, mano, até agora eu não faleci Então, tipo, tá sendo muito fácil, cara Muito fácil, ó, beleza Pula pra cá, pula aqui De boa Mano, muito podre Muito podre, tá entendendo? E aproveitando que a gente tá subindo, mano Eu quero apresentar pra vocês o Mestre Pingo Bom, o Mestre Pingo tá pedindo o like de vocês Então deixa o like e se inscreve se ainda você não deixou, beleza? Até porque se você não fazer isso Ele vai ficar muito triste, mano Bom, beleza Bora apertar aqui nesse botão Que vai me dar aqui um energético muito louco É, mano, e esse energético me deixa aqui super rápido Aqui no Roblox Olha só a minha velocidade, cara Tá, vamos fazer aqui os parkour, mano E olha só aqui os prédios, cara Tipo, tem vários caras do skip de toilet ali Tive o woman, skip de toilet E ali tem um titan man, véi Meu Deus Caraca, e olha só isso, mano A gente tá passando aqui por vários discos aqui de corte, sei lá Mano, olha só isso Tem até ali os cameramen Tá, esse mapa aqui tá bem legal até, véi Gostei, gostei demais Beleza, beleza Passa por aqui, passa por aqui Pula, pula, pula Que dificuldade é essa, véi? Isso aqui tinha que ser mudado a dificuldade difícil pra dificuldade média Porque isso aqui não tá tão difícil assim não, doido Beleza Oxe, que isso, véi Pressione o like Ó, ó Tá pedindo like, mano Então já sabe, né Ele pediu like e o Pingo também pediu like de vocês Mano, aqui tem vários dinheiros, véi Que que é isso, mano? Tá, bora pular aqui Só de boas Mano, tem mais dinheiro aqui, véi Que que é isso? Tá, bora apertar aqui nesse botão E agora subir pelas tubulações, véi Se eu tivesse claustrofobia Com certeza eu não estaria gostando desse jogo aqui não, doido Porque a gente fica andando em vários lugares muito apertados aqui no jogo Então, mano, isso aqui é meio complicado, né? Tá, beleza Bora pular aqui, tranquilo Tem aqui um raio laser Não toca nele Cara, eu tô sentindo aqui o cheiro da vitória, mano Eu acho que eu vou ganhar aqui Não sei não, mas eu tô chegando muito perto A gente só precisa estar continuando aqui os parkour, mano Vocês vão ver aqui que eu vou ganhar aqui só de boa Mano, e o pior é que eu só faleci uma vez, tá ligado? Tipo, mano Essa é a dificuldade mais difícil do Roblox Eu só morri uma vez É, cara Isso aí não faz sentido nenhum Bora apertar aqui nesse negócio aqui de boa Que a gente precisa estar fechando aquelas tubulações de ar ali em cima, sabe? Porque parece que elas são tóxicas Então a gente tem que estar vindo aqui, ó Fechar aqui na alavanca E agora sim a gente pode estar passando por lá sem nenhum problema Beleza? Pula aqui, sobe aqui de boa Sobe, sobe, sobe É, mano Tô indo bem aqui nesse negócio É, eu só fui falar E eu toquei aqui no negócio vermelho Beleza Essa parte aqui, se eu não me engano A gente tem que estar sendo empurrado aqui pela ventilação E ao mesmo tempo a gente não pode estar tocando nos espinhos Então, cara, vamos continuar andando aqui Sem tocar nos espinhos que tem ali embaixo Ah, pera, na verdade não tem espinho nenhum, mano Eu tô doido Eu tô maluco Eu tô maluco, doido Tá, beleza Sobe as escadas Esse jogo aqui já é easy Mano, o que é isso? Galera, a gente não pode mais falar bem do jogo A gente não pode falar que tá indo bem Porque senão acontecem coisas bizarras que não aconteceria normalmente Beleza, vamos andar aqui Beleza Câmera cafeteria Ah, não, véi É o câmera Não, não é o câmera isso aqui não, véi Esse daqui é o TV Woman da cafeteria Meu Deus Tá, vamos correndo, vamos correndo A gente vai precisar pegar aqui uma bazuca Pra tá enfrentando esse cara maluco, mano Porque isso aqui não vai ficar de graça assim não, tá entendendo? Ó, cadê ele? Ué, por que ele tá escondido ali, cara? Ó, eu acho que a gente meio que bugou eles, véi Se a gente atirar daqui, será que ele toma dano? Ah, mentira Mentira que ele tá tomando dano, cara Então, basicamente, a gente vai ganhar desse cara no bug, mano A gente vai tá atirando nele aqui Ó, calma aí, calma aí que eu não tô conseguindo atirar nele, véi Ah, mano, eu tô meio bugado ainda Eu não tô conseguindo atirar no cara, véi Ó, fica aí, não tenta andar pra cá, não Não tenta andar Meu Deus, o cara tá vindo aqui, véi Ó, agora que ele tá jengando atrás de mim aqui Não tem como eu errar os tiros Toma, já toma essa, beleza Ó, ó, cuidado aí Só mais um tiro e tá, moleque Mano, vocês tão achando que é quem, mano? É o Nandinho aqui, o Nandinho, moleque Bom, beleza, vamos andar por aqui Meu Deus, eu tô caindo numa altura muito alta, cara Ó, tá, deu tudo certo E a gente tá aqui andando só de buenas E aqui tem uma porta escrito saída, mano Será que a gente tá chegando no final? Tá, parece que não, véi A gente tem que tá passando por raio laser Muito difícil aqui, beleza Quer dizer, difícil entre aspas, né Até porque eu sou o Nando, né, mano Eu sou o rei dos óbvios aqui do Roblox Então vamos lá, vamos lá Passar por aqui pelo laser sem encostar, mano Eu vou passar de primeira, cara Beleza, passa aqui Passei, mano Então tá, vamos pular aqui Continuar aqui o nosso parkour De boa, vamos lá Meu Deus, o que que é aquilo, véi Um Tivid Quer dizer, qual é o nome daquele cara? Ah, já sei Tita Man, né Você que é o tal do T também aí E tal Cara, tô aqui com uma bazuca que eu recebi lá Daquele cara maluco lá Da cafeteria E eu não tenho medo de tá utilizando Tá entendendo? Mano, é impressão minha Ou ele anda muito lento, cara Olha só a velocidade dele, véi Ele anda em câmera lenta Cara, não queria falar coisa ruim pra você Mas infelizmente você vai perder de mim, mano É isso mesmo Você vai perder pra mim Porque, mano, você é muito lento, cara Já toma aí uma batida aí É, e ele sumiu Simplesmente Ó, aqui tem alguns carros muito top, mano Não tem como dirigir isso aqui, doido É, aparentemente não Aqui tem outro carro Meu Deus Eu só fui teletransportado Eu ia pegar o carro Aparecer do nada aqui Mas enfim, galera A gente conseguiu passar aí desse jogo, mano Ele não é tão difícil assim, né Dizem ser difícil, mas Sei lá Foi muito fácil Então o vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado por assistir o vídeo até o final Deixa o like Se inscreve aqui no canal Não esquece de assistir algum dos dois vídeos Que tá aparecendo aqui na tela Eu tenho certeza que você vai gostar Muito obrigado mesmo Valeu, falou E é nóis E até o próximo vídeo Dá um tchau, pingue É isso, fui! E aí E aí E aí